280 milhas a nordeste de Dutch Harbor, no Time Bandit. Vamos começar, trabalhe com cuidado. O tempo ruim é o primeiro teste para a tripulação do jovem chefe de conversa. Chegou a hora, hein? Eu não vou mentir, eu estou assustado. Não tem como lembrar de reality de pesca extrema sem lembrar de pesca mortal da Discovery, gravado no mar de Bering. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pesca mortal. São sete barcos numa competição para ver quem pesca mais caranguejos. A costa nordeste, no mar de Bering, local mais perigoso do planeta para a atividade pesqueira, pescadores arriscam as vidas em busca de peixes das profundezas, como o linguado, a sólia e o bacalhau. Quanto mais rápido encher o barco, mais rápido a gente volta para casa. E quanto mais rápido voltar para casa, mais rápido a gente vai tomar uma. A área de pesca do caranguejo do Alasca, a que aparece no reality, é a quarta mais perigosa do mundo. E o relato mais recente é de 2009, período que ocorreram 504 mortes em pescarias. Apesar de ser uma das mais perigosas, também é uma das mais lucrativas. Talvez seja o que atraia tantos pescadores dispostos a perderem suas vidas. As ondas podem chegar a 12 metros e o barco se torna um local extremamente perigoso. Imagine tempestades com ventos de até 150 quilômetros por hora, tendo de lançar covos, que são gaiolas de pesca, pesando 400 quilos cada uma e que podem esmagar suas mãos enquanto balançam a 5 centímetros da sua cabeça. Some isso com o frio extremo, água gelada, o cansaço da tripulação, beque molhado e escorregadio e muito estresse, em turnos que podem chegar a 20 horas diárias. Essa é a combinação de pesca mortal. O reality literalmente faz jus ao nome. O capitão Phil Heurys, do Cornelia Maurie, morreu durante o programa. Assistir ao reality já é difícil. Imagine estar lá. Todo capitão vive estressado aqui. Em segundo lugar, o novo da Netflix, Pesca Implacável, com a pesca do atum de Albacora. Não chega aos pés de pesca mortal, mas não é ruim. Na verdade, ele é mais um documentário de determinação do que um reality. Pode parecer estranho falar sobre isso num documentário sobre pesca, mas acredite, não tem nada mais verdadeiro. Em terceiro lugar, Tesouros das Águas Geladas. Lá nas águas do Atlântico Norte, em busca de peixes e caranguejos, pescadores travam batalhas pesqueiras. Tem a mesma narrativa, mas perto para os dois anteriores. Vamos pescar! Então é isso! Gostaram do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o nosso sininho para receber todas as nossas atualizações. Tchau! 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 Tchau!